Like Nastya! Oi Nastya! Vamos fazer um piquenique juntas? Claro! Vamos! Vamos no meu carro! Isso não é bom para o meio ambiente! A fumaça dos carros polui o ar e prejudica a natureza! Ok, eu não sabia! Vamos de patinete então! Yeah! Evelyn, não, 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 não! Essa comida é para os animais! Cogumelos também são alimentos! Se forem destruídos, os animais não terão nada para comer! Ok, agora eu sei! Não, 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 não! Resíduos orgânicos se transformam no subsolo em adubo e se tornam fertilizantes para plantas! Olha, isso é o que temos que fazer! Nós vamos cavar um buraco! Ok! Então podemos colocar! Agora temos que enterrar! Ok, e isso? Não, não, não! Isso não é compostável! O plástico demora muito para se decompor e por isso estraga o solo! Além disso é ruim para os insetos e plantas! Vamos levar essa garrafa para casa! Ok! Eu sempre reciclo! Ok, eu entendi! Oh! Oi papai! Oi! Podemos te ajudar? Sim! Vocês podem aguar as plantas! Oh! Eu acho que isso desperdiça muita água! A água limpa deve ser economizada, porque não há muito dela na natureza! Já sei o que fazer! Ei chuva! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Ah! Oi! Bom trabalho, meninas! Obrigada! Essas frutinhas foram colhidas aqui! Vamos lavar nossas mãos! Ok! Ah! Evelyn! Olha! Isso é suficiente para as suas mãos! O papel é feito de árvores! Precisamos economizá-lo para que as pessoas não precisem derrubar todas as florestas! Ah! Ok! Agora eu não vou mais desperdiçar papel! Bravo! Aranha! Eu odeio aranha! Se prepare! Evelyn, calma! Quê? Aranhas são comidas para pássaros! Se você matar as aranhas, os pássaros não terão nada para comer! Vamos ver se você gosta disso! Aaaaaaah! Cri! Não! Aaaaaah! Ok! Já entendi a hora! Ah! Estou muito cansada! Vou assistir TV! Mais imagem! A luz do sol já é suficiente. A energia está acabando. Você deve economizar e usar a luz do sol com mais frequência em vez das lâmpadas. Temos que economizar energia. Oh, ok. Obrigada. Foi muito interessante o que aprendemos hoje. Vamos aprender mais juntas. Sim, é uma boa ideia.